Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã, irmã Denise, que vai partilhar a Palavra de Deus para nós. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, para que ela nos alcance junto a seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta Palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde a todos vocês, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje estamos num dia muito especial. Iniciamos nessa quinta-feira santa o Tríduo Pascal. A celebração de hoje é a celebração do Lava Pés e da Instituição da Eucaristia. Vamos acompanhar comigo então a segunda leitura do dia de hoje, que é 1 Coríntios 11, 23 a 26. 1 Coríntios 11, 23 a 26. Nos diz assim, Irmãos, o que eu recebi do Senhor, foi isso que eu vos transmiti, na noite em que foi entregue o Senhor Jesus tomou o pão, e depois de dar graças, partiu e disse, Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse, Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Palavra do Senhor, graças a Deus. Essa leitura vai nos remeter à grandiosidade da Eucaristia que nós celebramos hoje. Nós começamos pensando no Lava Pés. O Lava Pés é um gesto que Jesus faz com os seus discípulos, para que eles também possam realmente aprender que Jesus veio para servir. Veio para servir e é o nosso exemplo. Também nós devemos servir. Também nós devemos lavar os pés uns dos outros. Quer dizer, todos têm a mesma dignidade e o mesmo valor diante de Jesus, diante de Deus. Jesus lava os pés dos discípulos indistintamente. Lava de Judas que vai o trair, lava de Pedro, lava de João, o discípulo amado. Lava de todos. Nos dizendo que na nossa igreja também é assim. Todos somos amados e nós devemos amar a todos indistintamente. E nessa grandiosidade desse momento, Jesus faz aquele gesto maravilhoso de dar a nós a Eucaristia. Nosso fundador, o padre Zeferino Agostini, diz uma coisa muito interessante sobre a Eucaristia. Ele nos diz assim, E o padre Zeferino continua dizendo, façam com que a vida de vocês seja modelada conforme a vida de Jesus presente na Eucaristia. E ele vai dizendo, por quê? Porque Cristo Eucarístico é a nossa consolação. Ele é o conforto dos nossos cansaços. É a fortaleza das nossas fraquezas. É a ajuda nas nossas misérias. Jesus e a Eucaristia é a nossa força. Jesus e a Eucaristia é o que vai nos ajudar na nossa caminhada. Por isso que a gente diz que ele é o alimento. E que lindo quando o padre Zeferino vai usando essa expressão. A Eucaristia é o paraíso aqui na Terra. Essa Eucaristia nos é dada pelos sacerdotes. Jesus pede que os sacerdotes sejam ele mesmo aqui na Terra. Pede que eles se revistam dele para poder dar o seu corpo para nós. E é por isso que nesse dia nós colocamos como o dia da instituição da Eucaristia e do sacerdócio. Rezemos, portanto, pelos nossos padres. Pedimos por eles para que eles possam cada vez mais trilhar o caminho do Senhor e serem esse instrumento. Eles são o Cristo aqui para nós. É a partir deles, das mãos consagradas deles, que Jesus se torna presente no meio de nós. Por isso a nossa oração para com eles é muito importante nesse dia. Então pegamos esse dia, essas três coisas essenciais. Jesus lava os pés pedindo que nós também lavamos os pés dos nossos irmãos, que os amemos todos indistintamente. Jesus nos dá o seu corpo para alimentarmos, para alimentar a nossa miséria, a nossa pequenez, para fortificar a nossa alma. E ele institui o sacerdócio para que, através das mãos do sacerdote, nós possamos ter o perdão dos nossos pecados, e ter sempre a Eucaristia em nosso meio. E, portanto, rezarmos por todos os nossos sacerdotes. Meu irmão e minha irmã, que esse dia em que nós começamos o Tríduo Pascal, possamos estar cada vez mais perto de Jesus e deixar Jesus estar perto do nosso coração. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai e ao Pai e ao Pai e ao Pai e ao Pai. Música Legenda Adriana Zanotto